Abertura Abertura Cadê meu papel? Aqui. Pode pegar a pasta. Com a palavra, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito e diplomado. Porque precisa falar eleito e diplomado. Bem, queridas companheiras e companheiros, depois de um trabalho intenso... Por que não está aqui, Iglesias? Depois de muito trabalho, depois de muita atenção, depois de muita conversa, depois de muitos ajustes, nós terminamos de montar o primeiro escalão do governo. Não menos importante, a partir da posse, a gente vai começar a discutir o segundo escalão, os cargos do governo federal em cada estado, para que a gente possa, dentro de pouco tempo, estar, sabe, tendo todas as informações para fazer a máquina funcionar, porque o povo brasileiro não pode esperar. Eu acho que o desgoverno que o Brasil foi submetido durante todos esses anos, nós teremos que trabalhar em dobro para recuperar. E eu estou feliz porque nunca antes, na história do Brasil, teve tantas mulheres ministras. Nunca antes. E estou feliz porque nunca antes, na história do Brasil, nós tivemos uma índia, uma indígena ministra dos povos indígenas. Ontem, eu falei com a Sônia, que é uma experiência nova, que todos nós temos que trabalhar para ajudar. Eu ainda tenho que escolher quem vai ser presidente da FUNAI, será um indígena ou indígena. Eu quero ver quem vai ser o presidente da área de saúde. Também será uma pessoa indígena, porque eles já estão mais do que preparados para tomar conta dos seus problemas e resolver os problemas. Eu acho que isso vai ser importante, porque vai melhorar e aperfeiçoar tudo aquilo que a gente tenta fazer para demarcar a terra indígena, para cuidar deles, para fazer com que eles cada vez mais se transformem em companheiros independentes e decidam eles mesmos o que querem fazer. E tem um homem que eu vou indicar aqui agora, o primeiro homem, eu queria chamar aqui, eu vou sair aqui para cumprimentar, porque tem que tirar foto, onde que fica o estuquinha? Então, a primeira pessoa que eu queria chamar é o companheiro Gonçalves Dias. O companheiro Gonçalves Dias foi chefe da minha segurança durante oito anos e agora ele vai ser o ministro do gabinete de segurança institucional. Cadê o general? Bom, depois do general Gonçalves Dias, eu queria convidar o companheiro que vai ser, sabe, o homem que vai cuidar da comunicação social, a SECOM, o companheiro deputado Paulo Pimenta. O Ministério da Agricultura e Pecuária, eu quero dizer para vocês que vai ser o companheiro Carlos Fávara, o senador, pelo estado do Mato Grosso. Bem, o ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o companheiro Valdez Góes. é um companheiro indicado... Olha, eu tive o prazer de conviver com o companheiro Valdez, quando ele era governador do estado e eu era presidente da República, nós tivemos um mandato juntos e eu fiquei muito feliz, porque o companheiro Valdez é do PDT, mas ele foi indicado pela União Brasil, ele vai se afastar, pedir licença do PDT e vai assumir o compromisso de ajudar, coordenar, coordenar, sabe, esse ministério e vai ajudar também a coordenar a bancada e o partido, sabe, do companheiro Bivar. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, Valdez, e você vai ter duplo trabalho. Além de fazer o seu trabalho como ministro, vai ter que ajudar a coordenar a bancada na Câmara e no Senado. Portanto, se preparem. Ele terminou o mandato dele dia 1º, ele vai ter que renunciar, vai ter que sair dia 1º, vai ter que passar o cargo para outro e corre para cá para tomar posse como ministro à tarde. Eu quero agradecer, inclusive, ao senador Alcolumbre pela inteligência e competência de encontrar esse companheiro no Acre. Quero no Amapá. Bem, o Ministério da Pesca, eu queria chamar um companheiro de Pernambuco, é um companheiro André de Paula. Não chega a ver das mulheres nunca. Bem, para o Ministério da Comunicação, para o Ministério da Previdência, sabe, quem vai subir ministério é o companheiro Carlos Lupe, representando o PDT. Obrigado. Bem, o Ministério da Cidade vai ser ocupada por um companheiro, filho de um companheiro, irmão de um companheiro, o companheiro, companheiro Jader Filho. Bem, quem vai agora ocupar o Ministério das Comunicações é um companheiro do Maranhão, companheiro, companheiro Juscelino Filho. Não chega as mulheres, não chega as mulheres. Bem, o companheiro que vai ser o ministro de Minas e Energia é o companheiro Alexandre Silveira. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o companheiro deputado federal por São Paulo, Paulo Teixeira. Aplausos. 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 Bem, nós estamos, na verdade, reconstruindo o ministério que, para mim, é muito caro e muito importante, porque eu não sei se você sabe, eu fui um bom jogador de bola. Dilvar já está certo, mas eu fui, mas eu queria dizer que é com muita alegria que a companheira Ana Moura assume o Ministério do Esporte. Bem, não é nenhuma novidade. O Ministério, o Ministério que todo mundo estava esperando para indicar e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva. A próxima ministra é uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno. Eu queria chamar para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento a companheira Simone Tebbit. Aplausos. 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 Bem, quero convidar uma companheira que foi a deputada federal, acho que mais eleita, mais votada do Rio de Janeiro, que vai ser a nova ministra do Turismo, a companheira Daniela Souza Carneiro. Aplausos. 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 Companheira que vai assumir o Ministério dos Povos Indígenas, a companheira Guajajara. Ministério do Transporte, um companheiro que foi um extraordinário governador do Estado de Aragoas, o companheiro Renan Filho. Olha, nada disso dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado. Então, eu queria dizer para vocês que o líder do governo na Câmara dos Deputados será o companheiro José Guimarães. O companheiro que vai ser o meu líder no Senado é o companheiro senador da Bahia, Jacques Wagner. O Wagner e a Grace são duas pessoas com quem eu tive liberdade de dizer, vocês não irão ser ministros. O Wagner porque eu precisava dele no Senado e a Grace porque o partido precisa dela livre e solta para dirigir esse partido, que é o partido de esquerda mais importante da América Latina, o partido possivelmente mais democrático e ela tem que trabalhar muito para costurar as várias tendências que o nosso partido tem e não é fácil. Mas ela faz isso com muita competência e o papel que ela está exercendo hoje é tão ou mais importante do que qualquer outro cargo que possa ter no governo. E a nossa revelação no Senado, que vai ser o líder do governo no Congresso, eu queria chamar o companheiro Randolfo Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que a construção do governo continua e ela vai continuar, inclusive, depois da posse. Cada companheiro e companheira que for indicado, alguns já têm conhecimento da situação do seu ministério, outros, se não receberam, vão receber os estudos da transição de como anda cada ministério e as pessoas vão começar, então, a trabalhar, a montar a sua equipe de trabalho no ministério. Tudo isso, certamente, a partir de segunda-feira. Eu pretendo, logo depois de uns dois ou três dias, fazer uma reunião com todos os ministros para eu dizer para eles o que eu quero que aconteça nesse país e, ao mesmo tempo, eu pretendo também fazer, logo em seguida, uma reunião com os governadores, que é uma promessa minha de campanha, para fazer um levantamento dos três principais projetos de infraestrutura, seja na área da educação, de saúde, com cada estado, para que a gente possa compartilhar com os governadores a construção, o financiamento, porque dinheiro no orçamento a gente tem muito pouco, mesmo assim, sempre aparece um pouco de dinheiro e, se a receita trabalhar muito, ela tem sempre possibilidade de arrecadar um pouco mais. Então, eu estou otimista que a gente vai começar trabalhando. Nós temos mais de 13 mil obras paralisadas, só na área da educação nós temos praticamente 4 milhões de obras que foram paralisadas, sobretudo, muitas creches que estavam sendo feitas que foram paralisadas, nós temos muitas residências, muitas casas do mercado da minha vida que foram paralisadas, nós temos muitas estradas para ser, nós temos que fazer a operação tapa-buraco, operação estrada nova e eu acho que a gente vai começar o governo trabalhando. A gente não vai começar o governo dizendo que está vendo como é que está. Não, nós vamos começar trabalhando porque nós precisamos gerar emprego, pagar salário, distribuir renda e ver se esse povo tem o direito de sofrer menos do que ali está sofrendo. Eu quero a todos os companheiros e as companheiras que foram nomeadas agora, que eu quero que vocês façam parte da história política desse país, de um momento em que nós tivemos a coragem de assumir o Brasil numa situação extremamente delicada. Um Brasil que foi destruído em muitas das coisas que nós fizemos, quase tudo na área social foi desmontado e nós vamos ter que remontar tudo outra vez, mas com muito mais competência, com muito mais vontade, com muito mais disposição, porque foi para isso que eu me candidatei outra vez à presidência da República. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, boa sorte, que Deus abençoe cada um e cada um de vocês. Por favor, sejam o mais democrata possível na montagem do seu governo. É importante a gente olhar as pessoas que têm competência técnica, as pessoas que têm qualificação técnica e no meu governo não há medo de escolher político, tá? porque eu sou daqueles que acho que fora da política a gente não encontra solução para quase nada no planeta. E eu estou convencido que nós temos que montar o melhor ministério que a gente puder para todo mundo começar a trabalhar. Se vocês tiverem o otimismo que eu tenho, se vocês tiverem a garra que eu vou ter para trabalhar, vocês se preparem, porque eu gosto de andar muito, gosto de trabalhar muito, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e eu espero que vocês, todos mais jovens do que eu, tenham muito, muito mais disposição de trabalhar do que eu. Eu tenho certeza que nós vamos dar conta do recado. Eu quero agradecer aos líderes dos partidos que trabalharam para que a gente pudesse chegar à conclusão do ministério. Quero agradecer aos companheiros líderes do partido que tiveram a proeza de se juntar para aprovar uma PEC que foi lembrada como uma PEC do governo Lula, quando, na verdade, a PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que está saindo, que prometeu coisas e não cumpriu e nós tivemos que, então, cumprir. Como hoje ele continua mandando medida provisória, continua mandando medida provisória, sabe, ele não teve coragem e mandou a medida provisória agora, acabando com a desoneração do óleo diesel, da gasolina e do gás. Ou seja, exatamente faltando dois dias para ir embora, ele faz essa medida, quem sabe, na perspectiva de achar que o povo vai colocar nas nossas costas isso. Vocês estão lembrados do que eu dizia? Para reduzir preço do gasolina, do petróleo, do óleo e do gás, a gente não precisava mexer com o ICMS. Você poderia mexer por outra coisa, bastasse que a mesma mão que assinou o aumento, assinasse a diminuição do aumento. E isso vai acontecer a partir do momento que a gente montar também a diretoria da Petrobras, porque ainda leva um tempo, porque tem toda uma legislação que rege as empresas estatais e nós vamos, então, fazer. Quero dizer para vocês que vai ter uma outra novidade. Nós vamos ter uma mulher presidenta da Caixa Econômica Federal e vamos ter uma mulher presidenta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Pois nós vamos provar que uma mulher pode ser melhor do que muitos homens que dirigiram aquele Banco do Brasil. E como eu vou defender a ideia da aprovação da lei, que em função igual, será igual, para acabar com essa história da mulher ganhar menos do que o homem, eu acho que a gente vai começar, sabe, colocando no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No mais, agradecer a vocês pela dedicação, pelo trabalho, sabe, quando a gente monta um ministério, é que nem o técnico da seleção, certamente nem todo mundo gostou. Certamente nem todo mundo gostou. Vocês viram que a escolha que o Tito fez foi uma escolha que foi unânime na imprensa esportiva brasileira. Não houve um único senão da imprensa especializada em esporte. Todo mundo tinha dito que o Tito tinha escolhido a seleção perfeita. Aqueles que faziam crítica, faziam crítica ao lateral direito do Daniel Alves, porque tinha 37 anos e estava sem jogar na América do México. Então, sabe, a sociedade brasileira, encantada com a inteligência dos analistas esportivos, achava que a gente ia ganhar a Copa do Mundo. Deu no que deu. O Messi, com 35 anos, ganha o título de melhor jogador da Copa e certamente vai repetir o título de melhor do mundo. E eu quero que vocês ganhem essa Copa. E quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo. Um beijo no coração de cada um e de cada um de vocês. E até o próximo encontro. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, domingo, esteja aí, que não vai ter barulho, não vai ter... Sabe, não fique preocupado com barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho. E quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília. Um beijo. Um beijo. Está encerrada essa cerimônia. Um bom dia a todas e todos.